Oh Espírito Santo, presente em minha alma, eu te adoro e a ti me entrego. Graça maior do que essa, não posso perdir-te, graça maior do que essa, eu não te peço. Que sejas Tua alma, a minha alma, que sejas Tua vida, a minha vida, que sejas Tua Espírito do meu Espírito. Que sejas Tua, meu coração. Oh Espírito Santo, vive em mim, para que toda voltada para o Teu amor. E esteja unida como o outro, Jesus, ao meu Pai no céu. E esteja unida como o outro, Jesus, ao meu Pai no céu. Que sejas Tua alma, a minha alma. Que sejas Tua vida, a minha vida. Que sejas Tua, o Espírito do meu Espírito. Que sejas Tua, meu coração. Oh Espírito Santo, vem em mim, para que toda voltada para o Teu amor. Adoro e a Ti me entrego.